Aproveite o barataço de novembro na CNR. Porcelanato Bianco Grês Chicago Caki Extra de 67 por 39,90. Pacia com caixa acoplada Selite Eco Branco de 295 por 159. Lâmpada FLC Eco LED de 23 por 19,90. Torneira de mesa do Col de 210 por 134. Fácil, fácil. No Barataço CNR você compra fácil. CNR da Repórter Construção. CNR da Repórter Construção.